Amores, hoje é Shopping Azulão e a loja Carla Star, que está aqui com novidades. Toda semana chega novidades aqui na loja Carla Star e eu já estou aqui para conferir. Já vou passar o endereço aqui da loja, como chegar aqui na loja. A Carla Star é uma loja fabricante que trabalha com os precinhos bem baratinhos para vocês aí que revendem. Então já vou deixando aí um like, né gente? Deixando o like, se inscrevendo no canal e vamos conferir. Olha só gente, aqui é Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante para o primeiro andar. Aqui, olha, bem do ladinho a lanchonete. Você vai passar em frente à lanchonete. Você vai contar o primeiro corredor, o segundo corredor. E aqui, olha, no terceiro corredor, vamos fazer essa entrada para a gente ir lá na loja Carla Star. Aqui é corredor C1, box 667. O percurso é curtinho. Então, estamos chegando na loja Carla Star. Bem início aqui, olha, já tem calça, jardineira. E olha só gente, sainhas, molde evangélica, aquelas sainhas comportadas. Temos também, gente, calças. Muitas variedades aqui, olha, de modelos de calças. Com os precinhos bem baratinhos, como eu falei para vocês. Para vocês aí que revendem. São muitos modelos, também vai ter os tamanhos bacanas. Olha só gente, shortinhos. Temos variedade de modelos aqui também de shortinhos. Com os precinhos bem bacanas de 15 reais. Aqui o cartãozinho da loja Carla Star tem Instagram, tem WhatsApp. Mas eu vou deixar todas as informações aí para vocês. Vamos começar por esse shortinho, gente, que estão fofos. Olha só, cada modelinho mais fofo do que um outro. Apenas 15 reais, tem a lavagem mais escura. Olha esse aqui, gente, com a lavagem mais clarinha, que bacana. Olha só o precinho, amores. Precinho de 15 reais, com várias opções aqui, olha, de modelinho. Todos os jeans com elastano. E olha só essa outra lavagem, que bacana. A 15 reais. E os tamanhos, amores? Os tamanhos do 38 ao 46. Esses modelos aqui mais curtinhos. Olha só aquele short pedal, gente, olha, jeans com elastano. Tem esse detalhe aqui de estroze. Aqui, olha, na lavagem. Bacana. 18 reais. Olha só essa outra opção aqui, que bacana, gente. 18 reais. Aquela lavagem mais escura, mais lisa. E olha só, gente. Mais opções aqui, olha, de short, short pedal. Amores, short pedal. Apenas esse valor aqui, olha, de 18 reais. Jeans com elastano. Do 36 ao 44. E olha só, essa outra lavagem aqui. Que bacana. Aqui mais atrás, olha, mais modelos dos de 15 reais. Com os botões, desfiadinhos. São vários modelinhos bacanas aí pra vocês, amores. Esses valores são na grade com 10 peças. Olha só, gente. Vamos falar um pouquinho aqui das calças. Olha que bacana essa calça Capri. Com a barrinha aqui, olha, dobradinha. Ela tem esse risco aqui, olha, na costura. 27,99. Olha a outra opção aqui, gente. Que bacana. Também nesse valor de 27,99. Essa outra aqui, olha, tem a lavagem mais clarinha. Tá muito legal, gente. Olha só a variedade de modelos aqui da Carla Star. Como eu falei pra vocês, a Carla Star é uma loja fabricante. Que trabalha com os precinhos baratinhos. Aí pra vocês que revendem. Jeans bons. Jeans de qualidade. Linha prêmio, tá, amores? Linha prêmio com esse precinho legal pra vocês. Essa aqui, olha, um modelinho com os botões. E os tamanhos, amores, do 36 ao 44. De todos esse modelo que eu estou mostrando pra vocês. Olha só. 27,99. Várias lavagens. Essas duas aqui, olha, mais clarinha. Bem bonita. Uma tem o diferenciado aqui da outra. Olha, tem esse risco aqui na costura. De cima a baixo. Tá muito legal. Todas, olha. Com a cintura alta. E olha só a outra opção aqui, amores. Na calça Capri, novamente. Tá muito legal. Mais opções aqui de modelos. Olha, essa tem o Destroyed no joelho. Lembrando aí pra vocês que todas são jeans com elastano. Tem uma elasticidade muito boa. E olha só mais opções aqui. Essa é bem diferente. Olha só, gente. Mostrar mais de ladinho aqui pra vocês. Tá bacana, né? E olha, mas pra cá vai ter mais opções aqui de modelos. Todos esses modelos a 27,99. Olha esse modelo aqui, gente. Com os botões dourados. Tá muito bonita. Olha só que bacana, né? Uma lavagem mais escura tem um leve Destroyed muito bonita. Aqui, olha, temos mais modelos também diferenciados, né, gente? Quer encontrar modelos bonitos? Jeans de qualidade. Jeans com elastano. Linha premium. Com esse precinho bacana de 27,99. É vir pra cá, pra Carla Star. Aqui no Shopping Azulão, Box 667, Corredor C1. Mas se você não puder vir, vocês podem estar fazendo seus pedidos via WhatsApp. Olha que bacana, gente. A loja manda tudo certinho aí pra vocês. Loja de confiança que faz envio pra todo o Brasil. Olha só, gente. Agora chegamos aqui nas sainhas. As sainhas, aquelas saias moda evangélica, comportadinha, olha, pra vocês que revendem. Amores, olha só o precinho. De 19 reais. Apenas 19 reais. E olha só, outra opção aqui de modelo novo que chegou, gente. Olha aí, novidades aqui na Carla Star. Amores, como eu sempre falo pra vocês, toda semana chegam novos modelos. Chega reposição e também chegam novos modelos. Aqui toda semana tem novidade. Por isso que eu estou aqui toda semana conferindo pra vocês. E olha só, esse aqui, olha, é modelo novo. Muito bonito. Ele tem um desfiadinho aqui, olha, no barrado, pontudinho. Que fofa, gente. E esse precinho, né? Todas jeans com elastano. Olha só mais opções aqui de modelos novo que chegou. Esse aqui tem um detalhe de botãozinho dourado. Aqui a barrinha é meio desfiadinho. Levinho desfiado. Muito bacana. Qualquer modelinho desses aqui, amores, a 19 reais. Não é 19,99, gente. É 19 reais. Olha o preço. Aqui o atacadinho. 10 peças na grade, tá, amores? As calças podem variar os modelos. As saias, não. É só na grade. Olha aqui o detalhe dessa com os botões dourados. Bem bonita. Esse recorte aqui. Os tamanhos, amores, do 38 ao 46, qualquer modelo. Aqui atrás, olha, mais opções. Ela tem um comprimento legalzinho aí, amores. Olha, jeans com elastano. Essa lavagem aqui é uma lavagem mais escura. Tá mais escondidinha. E olha mais pra cá, gente. Que bacana. Tá? 19 reais qualquer modelinho desses. Os tamanhos bacanas, né, gente? Do 38 ao 46 os modelos. Aquela moda evangélica comportadinha. Pra vocês aí que revendem. Os tamanhos legais. Olha só, gente. Mais opções aqui, olha, de modelos. Esse modelo aqui é uma lavagem mais escura. E lembrando aí pra vocês, amores, que qualquer modelinho desses aqui é 19 reais. 19 reais no atacado. 10 peças na grade. Aqui estamos com a Carla da Carla. Aí está. Olha só, gente. Nossa proprietária aqui. Temos calças pulsais, né, Carla? Temos. Olha só que lavagem bacana. Vamos mostrar aí, Carla. Olha que linda, gente. E essa lavagem aqui. Muito bacana. Olha o jeans. Aquele jeans de qualidade. Deixa eu mostrar aqui atrás. E o que todo mundo gosta, gente. Toda mulher gosta. Olha esse detalhe aqui, olha. Arredondado. Com essa etiqueta. Como é bonita as calças aqui da Carla. Aí está. E o precinho, né, Carla? Carla, qual os tamanhos dessa? Do 46, Lourdes, até o 54. Do 46. Forma real, que veste realmente o tamanho que é indicado. Olha só, gente. Forma real. Do 46 ao 54. E o precinho aí para o canal, né, Carla? Para quem vem aí do canal. 35 reais. 35 reais. Mas vocês têm que falar, olha. Do canal. Vim pelo canal Superchique. A calça era 40 reais, tá, amor? Isso era 40. O pessoal aí de fora é 40. Pessoal do canal, 35 reais, né, Carla? Vamos mostrar mais modelos, Carla? Olha só, gente. Que bacana. Olha a lavagem mais clarinha. Aquele jeans com elastano. Aquele jeans bom. Olha diferenciado, gente. Com esse preço maravilhoso. Vira atrás, Carla. O pessoal vê o modelo da calça atrás. Os tamanhos bacanas aí. Modelos plus size com esse precinho bacana. E olha só, gente. Essa daqui, olha, por exemplo, é uma 54. Olha que lavagem bacana, gente. Muito bonita. Vira atrás, Carla, por favor. Olha que bonita, gente. E a calça 54 com esse precinho maravilhoso aí de 35 reais. Olha mais opções aqui das calças plus size. Que bonita, gente. Essa aqui é uma 52. E é bem grande, hein? É uma 52. O jeans maravilhoso. Toda semana chega novos modelos. E também chega reposição. Vamos virar atrás, Carla, para o pessoal ver. Olha só, gente. Que bacana. Bem bonita, né? Aquela que tem o arredondado aqui atrás. Olha que faz toda a diferença. Amores, 35 reais. Apenas 35 reais as calças plus size. Para, Carla, as calças plus size pode variar com as outras para completar as 10 peças, né? Isso mesmo, Lu. Olha só. Se você quer adquirir a calça plus size e a calça tamanhos do 36 ao 44, você pode estar misturando as 10 peças. Tanto com plus, tanto com os tamanhos normais também. Olha só, gente. Que legal. Obrigada, Carla. Vou só dar uma repassadinha aqui para vocês. São vários modelinhos bacanas. Dos shortinhos, 10 peças na grade. As calças, amores. Pode variar os modelos, as 10 peças. Pode também variar com as plus size. E é muito legal, né, gente? Você poder variar as calças. E a Carla está em via para todo o Brasil. A partir de 10 pecinhas, envia para vocês vários tipos de pagamentos. Cartão, pix, depósito, transferências bancárias. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevendo aí no canal, deixando a curtida. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E eu sou...